E o Marquinhos do Castro é o Feirense Benfica, já temos no alinhamento o 11 do Feirense da Quimachado, Paulo Lopes, Pedro Queiroz, Varela, Luciano Stopirá, Tiago Freitas, Mika Ludovic, Hélder Castro, Diogo Cunha e Puval. O goleador francês que reforçou esta equipa do Feirense e que tem feito furor nas últimas partidas. Conta a equipar Bruno César, Rodrigo e Cardoso, o ouzo inicial do Benfica para esta partida no banco do Feirense. Que Machado tem todo o que tem que fechar lá direito, fechar e abrir naturalmente, desta vez estava muito pelo meio. Mika a fazer o lançamento, bola na frente, com a falta sobre Rodrigo. Lançamento lateral para Mika. Mika lançando na frente. Bola batida para fora. Javi Garcia no lance. Não era canto para ele. Javi Garcia. Bom, mas Aymar joga de início. O campo para já a bola tem andado muito pelo lado. Bola para Stopirá. Chegado a bola para fora pelo jogador do Feirense. É a ponta, pé de boliza para o Benfica. Rui Costa, muito próximo do lance. Arturo para bater. Com o Marítimo. Bola para a zona de Maxi Pereira. A meter para Rui Garcia. O Sporting 2 a 0. O jogou durante o time. O Zidlades, o Feirense, para o Sporting. Este é também um bom jogo. O Rufo Porto, estendo perto de ganhar. Com o Sporting, mais longe das pessoas. Não se controla antes. O Benfica já tomou conta do jogo. Pelo menos do ponto de vista do passebol. O territorial também. Mas não consegue. Tirando aquele lance rápido contra-ataque. Bem construído. De forma simples. E eficaz. Depois disso o Benfica é só mesmo bola parada. Na organização do Feirense vai-se conseguindo defender bem. Bola para Pablo Aymar. O Elstopirá. Galha para Pablo Aymar. O árbitro pinta-falta. De Pablo Aymar. Diz que aqui não teria marcado. Há depois ali o braço de facto. Já mas isto está a planar. Mete um e mete outro bate. Essa meta do Pedro Queiroz. Passando para a Gandaria. A tirar Emerson. Mas Frosso. Stopira. Chutar para fora. Já o disse. Mas continua claramente jogar nesse 4-3-3. Tinho Ceternio. Diogo Rosado e Bamba e Rabiola. Jogaram e hoje não está aqui a acontecer. Agora Rabi Garcia. A fazer o corte. Bola para fora. Arriscado. Primeiros instantes assim. É o jogador que dá tudo. Aqui vê-se claramente que a união em rásperas de jogar a final da Taça dos Campeões Europeus em Viena com o Milão. Onde perdeu por um zero. O golo de Raikard. Nessa partida. Pedro Martins. Que atualmente é treinador do Marítimo. Jogava no Feirense. E jogavam também outros 3 jogadores. Sendo o Sítio. Campeões do Mundo em 89. Morgado, Valido e o Arriscado. O Benfica depois se passou naquele momento. Vamos ver o que se passa. E o que se passa é a fedação a... A... Uma substituição ofensiva. Ofensiva. E aí, teado a atenção. Ludovic! E... É o Arthur com a não. É o Emerson. É o Emerson quem corta. Ludovic. Muito bem. Ludovic é perigosíssimo. Emerson dá-lhe espaço. Mas depois vai bem fazer o...